Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube sobre matemática. Nesse vídeo eu vou apresentar a resolução dessa questão 119 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, questãozinha sobre fatoriais. É a mesma questão que foi proposta pela de N como parte de uma lista de exercícios. A única diferença é que ao invés de utilizar N, nós utilizamos M aqui na questão. Quando eu olhei a questão, que é essa aqui de baixo, que ela pediu que eu fizesse, eu lembrei dessa aqui, que eu já tinha feito. A diferença é que aqui a gente ainda tem uma dica. Vamos lá. Simplifique a expressão. Você tem 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais 3 vezes 3 fatorial, até mais M vezes M fatorial. Essas reticências aqui significam que esse padrão se repete. Então, você tem um número vezes ele fatorial. Agora, aqui ele dá o seguinte, sabendo que M vezes M fatorial é igual a M mais 1 fatorial menos M fatorial. Antes de começar a resolver a questão, eu quis verificar que essa relação de fato era verdadeira. Aí eu fiz as continhas. Ele está dizendo que M vezes M fatorial é igual a isso aqui, M mais 1 fatorial menos M fatorial. De fato, é mesmo. Porque M mais 1 fatorial é M mais 1 vezes M vezes M menos 1, e assim vai até chegar na unidade. Só que a gente pode escrever assim, M mais 1 vezes M fatorial. Porque onde tem M fatorial aqui é o mesmo que ter M vezes M menos 1, vezes M menos 2, até chegar na unidade. Então, isso aqui é igual a isso aqui embaixo. Então, aqui você tem duas parcelas, tem M fatorial numa e M fatorial na outra, que eu coloquei em evidência bem aqui. Então, dessa parcela veio o M mais 1, que está aqui. E dessa parcela veio o menos 1, certo? Porque aqui é como se tivesse um 1 multiplicando. Aqui dentro desses colchetes, você tem M mais 1 menos 1. Então, mais 1 menos 1 cancela, sobra só M. E M vezes M fatorial era o que a gente esperava mesmo que essa expressão desse. Então, a dica é verdadeira e a gente pode aplicar na questão. Aí eu escrevi aqui. Dessa forma, podemos escrever. Podemos escrever o quê? Eu chamei de S a soma. É uma soma. 1 vezes 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais até M vezes M fatorial. Bom, cada parcela pode ser reescrita utilizando essa dica aqui, não é? Então, olha para cá, M vezes M fatorial. E olha para cá, 1 vezes 1 fatorial. E utilize isso aqui. Você vai obter o quê? M mais 1 vai ser 1 mais 1, que fica 2 fatorial. Menos M fatorial, então, menos 1 fatorial. É o que fica. Aí, no caso do 2 vezes 2 fatorial, é só substituir. Vai ficar 3 fatorial menos 2 fatorial, mais. Aí, assim vai. Quando chega no último, que é M vezes M fatorial, fica M mais 1 fatorial menos M fatorial. Então, você tem sempre esse padrão se repetindo. Aí, você observa que essa soma vai acontecer de que forma? Você pode reagrupar as suas parcelas de uma maneira conveniente. Por exemplo, eu peguei aqui e escrevi primeiro só os termos positivos. O 2 fatorial, o 3 fatorial. Aí, depois aqui teria o quê? O 4 fatorial menos 3 fatorial. Mas, a gente não escreveu. Mas, você sabe que segue esse padrão até lá. Então, o último, que é positivo, é esse aqui. M mais 1 fatorial. Está positivo. Aí, eu escrevi aqui só os positivos. Em seguida, escrevi só os negativos, que é menos 1 fatorial, menos 2 fatorial. Depois, teria menos 3 fatorial. Só sei que o último seria o quê? Menos M fatorial. Então, está aqui os positivos. Está aqui os negativos. Então, você percebe que vai haver vários cancelamentos. Porque, por exemplo, aqui tem 2 fatorial, e aqui tem menos 2 fatorial, cancela. Aqui tem mais 3 fatorial. Depois do menos 2 fatorial, teria aqui menos 3 fatorial, né? Cancelaria também. O único que não vai cancelar é esse aqui, né? M mais 1 fatorial. Porque aqui só vai até o M. Então, ele está aqui. E o menos 1 fatorial também não cancela com ninguém, porque não tem 1 fatorial positivo aqui. Então, esse sobra e esse sobra. Por isso que eles vêm para cá. Como 1 fatorial é o próprio 1, por definição, nós escrevemos aqui. De onde concluímos que a soma é igual a M mais 1 fatorial, menos 1. Essa aqui é a resposta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, adicioná-lo aos seus favoritos, e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau!